Vocês estão juntos, nada oficial, mas juntos e saltitantes. Mensagens pipocam no celular o dia todo. Vocês se encontram mais de uma vez na semana. Já existem até piadinhas internas entre os dois. Ui, que casal em sintonia. E quando não existe mais onde melhorar, a pessoa some. Todo mundo aqui já levou essa bufetada da vida pelo menos umas 37 vezes. Te deixa com um hashtag chateação no estômago. Triste, puto da vida. É covardia, é falta de educação, é o que você quiser. Mas principalmente a realidade daqui pra frente. Então o jeito é reencarar. Seguir em frente é na verdade a única opção. Não há nada que você possa fazer pra trazer de volta a pessoa amada. Ela volta se quiser. E isso está descontroladamente fora do seu controle. Delete esse ser humano do seu dia a dia com borracha daquela vermelha e azul. Que apaga até caneta e detona papel, sabe? A pessoa não tinha vários defeitos. Aqueles que você parava pra pensar se no futuro aguentaria conviver. Pois é, meu bem. Esse é o momento de ativar todos e só eles no seu coração. Ele sumiu e não deixou nem um recado em cima da mesa dizendo valeu. Ele merece um gelo polar do seu orgulho. Faça isso, mas sem jogar. Seguir em frente não é uma tentativa alucinada de chacoalhar alguém. Até que ele acorde e perceba a estupidez que fez. Seguir em frente é pra quem quer ser feliz e só. Não adianta bater em tecla vazia. Quando alguém te quer o telefone toca. Quando alguém te quer não existe muito trabalho. Não existe passeio com o cachorro. Aniversário do primo, do amigo, da vizinha. Quando alguém te quer desculpinha é palavra fora do dicionário. Vamos tirar das nossas vidas pessoas que não se importam com o que sentimos. Talvez, coitadas, sejam o jeito delas de permanecerem boas em suas consciências. Porque o que os olhos veem, o coração sente. É ruim ser o vilão na história. E na vida tudo tem 20 lados. Mas vamos priorizar um. O lado da nossa felicidade. Sofrer só prorroga o momento de abrir uma nova porta no seu coração. Seguir em frente é girar a maçaneta. E estar pronta para a próxima. E estar pronta para a próxima.